Carmo, vão pedir lá os partidos. Estão a pedir, já entregaram. Chaves a falar agora, já entregaram músicas. A pedir, a aprovar. Então os bolsos é alto, não tem que ir, não vai chá. Então ali está a espera, pegou a camisa de uns KF ali para poder entrar na campanha. E as moças, o que acontece? Aquelas politinhas, os chefes estão a bater, eles estão a entrar entre os bichos. As votas dos cancadores? Sim. Espera dizer isso. Espera, pa, 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 pa. Espera, pa, 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 pa. As cancadoras, espera, as cancadoras bonitinhas. Sim. Os chefes estão a bater como se fosse, bater o quê? Os chefes, são pintas dos chefes para poderem estar nas campanhas, receber aqueles dinheiros, vão lá no microfone. Mas você não sabe disso? Não, pa, primo, primo, cá-me. Mãe, você não sabe disso? Você quer dizer que as cantorinhas bonitinhas? Sim, sim. Ah, você já viu, há pessoas que, você só sabe o que é cantor ou o que, pa, aparece nas mitas, mas... Mas não perde o fim do pensamento. Você nunca lhe viu em nenhum lado, mas está em tudo que é do governo. Você já pensa como é que chegou ali? É espetáculo, gente, espetáculo de verdade. Essa pessoa não é chamada porque não tem público, mas é espetáculo dos chefes. Está lá. É por causa do quê? Estadia dos chefes. Batias do quê? Dos chefes. Sim, é isso mesmo. Estão a trabalhar. Essas moças aí, cantoras, não são malucas para investirem nisso. Por isso, quando vão aos palcos, vão de qualquer maneira para mostrar, não vão lá vender a roja ou aquilo que cantam. Vão lá vender o que é o corpo. Se mostrarem para os chefes verem, e aí ganham contratos. Estão em tudo que é lá. Há cantoras que são batias do chef. Mas, mano, eu estou a falar de um jogo que eu já vi, já assisti. Aproxima. Eu, além de tudo, sou artista e eu vejo coisas que acontecem. Está a perceber? Está a dizer, há cantoras que nem fazem grandes shows, mas estão em grandes shows. Você se pergunta como é que aquela pessoa chegou ali se nem ali na zona dele não lhe conhecem. Na zona onde saiu não lhe conhecem. Mas tem em tudo. Mas não é isso que nos trouxe aqui para falar. Só estava a dar alguns exemplos de como está a acontecer a política. Vamos acabar fugindo. Eu sempre gosto de fofoco.